Música Fala pessoal, Rafael Foreste da Brasil Peaces aqui. De novo eu estou sem microfone, tá gente? Eu estou aproveitando que nós estamos com uma grande obra aqui no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, uma das capitais econômicas aqui do estado, tá? Nós estamos trazendo o primeiro tanque elevado para esse município, tá? Que é uma das grandes capitais populacionais e econômicas do estado. Esse nosso projeto, ele já está sendo implantado dentro de um terreno que já era feita uma piscicultura. A piscicultura que vocês estão vendo aqui atrás de tanques escavados, tá? A maioria desses tanques sem oxigenação. Então o cliente está migrando de um sistema sem oxigenação, parcialmente sem oxigenação, de tanques escavados para os nossos tanques elevados. O porquê disso? Por conta de manejo, de investimento para reforma de tanques, uma série de fatores que não é o nosso foco hoje, tá? No vídeo de hoje a gente vai explicar as diferenças de lotação de tanques escavados com e sem oxigenação, tá? Como vocês podem ver, perfil de tanques escavados são tanques escavados de grandes volumes, tá? A minha dica para você que não quer a consultoria, não quer a supervisão, não quer trabalhar com uma empresa que tenha um know-how, né? Você está querendo se arriscar a fazer sozinho? Não faça tanques com larguras muito grandes, tá? Porque isso dificulta muito o manejo. Vamos começar por partes, né? Os tanques sem oxigenação, qual que é a lotação recomendada em quilogramas? Nós da Brasil Piscis, nós recomendamos que vocês utilizem uma lotação de 500 gramas a no máximo 1 kg por metro cúbico. Por quê? Porque a lotação em sistemas sem oxigenação, ela é uma lotação bem arriscada. Por quê? Quando o seu peixe fica sem oxigênio, principalmente nas fases terminais, né? Fases de terminação, isso causa muita mortalidade. Você perder um peixe com um peso grande, ele é o maior prejuízo que você vai ter dentro da piscicultura, tá? Então, resumindo, tanques sem sistemas de oxigenação, vamos lá trabalhar com meio quilo a um quilo para você trabalhar com uma margem de segurança bacana e não ter problema, tá? Coisas que vão interferir também nessa lotação, além da oxigenação, é a quantidade em porcentagem de renovação de água que o seu tanque tem e a qualidade de água em si. Mesmo assim, vocês fazendo um tanque escavado, é bom tirar análise de água antes de fazer o investimento. Saber o volume de água disponível para troca, tá? E sempre recomendo trabalhar com uma empresa que entenda do negócio para fazer o projeto de dimensionamento do tamanho desses tanques, disposição, tudo isso. Tanques com oxigenação, como é o caso do nosso tanque 1, né? Essa piscicultura é composta por mais de nove tanques escavados, tá? Com baixa lotação hoje, os tanques sem oxigenação estão sendo trabalhados com dois peixes por metro quadrado, né? Eles nem trabalham em metro cúbico aqui ainda, porque eles não estão tendo uma orientação correta. A gente tá aqui para mudar isso, com certeza. E os sistemas com oxigenação, eles estão trabalhando com seis peixes por metro quadrado, né? A recomendação da nossa empresa é trabalhar entre seis e nove quilos de peixe com uma oxigenação bem dimensionada. Isso é muito importante, porque, por exemplo, nada adianta você ter um motor chafariz e esse motor chafariz tá aí tentando suprir oxigênio para cinco, seis toneladas em um tanque. Então vai ficar faltando oxigenação, porque o que importa para um sistema de oxigenação é a transferência de oxigênio dissolvido do ar para a água. Então você vai ter que ter a noção de transferência de cada equipamento. No caso da Brasil Peixes, nós temos tudo disponível lá no nosso site, a capacidade de cada motor, de cada tipo de equipamento, né? Aerador chafariz, compressor de ar, compressor com difusor, compressor com mangueira. Então vocês podem acompanhar isso lá no nosso site da Brasil Peixes. Então, resumindo, para a mesma quantidade de troca de água com água da mesma qualidade, a lotação sai de meio a um quilo por metro cúbico, que é um mil litros de água, né? Para seis a nove metros cúbicos. Lembrando que depois que você supre a oxigenação do peixe, você tem que começar a se preocupar com a quantidade de amônia, né? Os teores de amônia, nitrito e nitrato aí dentro do seu tanque. Aí já entra a parte de renovação de água, tá? Isso é caso a caso, dependendo do volume e da qualidade da sua água, tá bom? No vídeo de hoje é isso aí. Sempre lembrando, né? Eu sou o Rafael da Brasil Peixes, o tecnista e o projetista da empresa. Para entrar em contato com a gente, liga no 11 20 21 5593 ou no 11 20 21 23 72. Também pelo contato arroba brasilpeixes.com.br. Dá uma curtida, segue o nosso canal aí que tem bastante coisa interessante. Obrigadão, gente! Obrigado, gente!